O que é o fogo? O que aconteceu? Eu não entendi. Que jogo maluco, gente. O que é o dinário que eu fiz? Pé na cara dele. Que jogo maluco, gente. Voltamos ao trem. Tem que frear o trem. Não. Boa! Boa! Atirei. Boa! 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 Eu não entendi nada agora. Eu caiu só isso, por exemplo. Boa! 가 everyday. Boa! bom. bom. bom, Eu caí de novo. Eu queria apertar o botão e não consegui. Eu não consigo. Eu queria apertar o botão e não consegui. Eu tenho que só me salvar. Pegar o paraguas e pular. Eu quero apertar o botão e não consegui. Você já está me? Eu quero apertar o botão e não consegui. Eu vou despertar. Eu vou apertar no botão. Você vai ficar. Eu vou apertar o botão. Você vai apertar o botão. Você vai apertar o botão. Tchau! Opa! Opa! Tchau! Opa! 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 Ficaram Ainda não é o buzzer, né? É, eu acho que não é o máximo. Vai, vai, vai. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.